Fala aí pessoal, beleza com vocês? Eu sou o Luiz Marcelo e vamos jogar mais uma partida aqui Quer dizer, eu vou trazer um jogo diferente aqui que chama Among Us Mas galerinha, antes de começar esse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal E ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo Mas como é uma das primeiras vezes que eu tô jogando, né, é uma das primeiras vezes que eu tô jogando esse jogo Então eu vou jogar partida livre, primeiro eu vou jogar partida livre para ver como é que é o jogo Eu joguei ele mais ou menos, mas eu vou começar, aí a gente vai gravando as lives, vai sendo assim Se der certo, isso daqui vai virar a série do canal, se der certo Se der certo, logo logo isso daqui vai virar a série do canal E essa versão é a versão de 2019, mas vamos começar Deixa eu ver quantos minutos já tem? Já tem bastante Partida livre, vou jogar na partida livre Vamos ver, pra não jogar vai ter que passar isso aqui pra cima Passar isso aqui pra cima pra poder jogar Mas vamos lá Uh, tem um notebook Tem um notebook aqui, eu vou ver se eu consigo usar ele Uau, que legal Tá, eu vou jogar só com... Eu não tô entendendo nada, eu vou ficar pra volta, blá 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 Nossa, eu tô amando Deixa eu jogar esse Doom aqui, mas o que eu faço agora? Ah, é que que... Ninguém foi ejetado, pulado Os impostores sobrando Eu não vou usar, eu vou... Essa cabine aqui, eu tô passando dele na câmera Não pode só dele na câmera Aqui tem o que, armas É, mas não dá pra usar Mas se eu venho aqui, talvez dá pra usar, né? Ah, e aí uma das primeiras vezes que eu tô jogando Among Us Vou ter que virar mais a câmera pra mim Porque eles tem que ver, né? Vamos lá Tô jogando Eu acho que eu vou por aqui Aí por que que eu não jogo isso aqui no computador? Uh, pelo celular não é tão difícil assim Vamos ver Comunicações Comunicações Vamos ver aqui Armazenamento Blá 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 Nossa, eu tô indo Tudo misturado Nossa, eu tô na elétrica Não é aqui que... Acho que não é aqui que é esse de Tuzano Hum... Não sei como é isso Qual o motor inferior? É... Tá uma turbina de gás aqui Vou ter que dar um bazar aqui Eu tenho que bazar aqui Peraí, talvez ele pode me ajudar Segurança Ah, ele é só segurança Nem faz mal É, galerinha, mas esse vídeo aqui é mais pra explorar, né? Porque é uma das primeiras vezes que eu tô jogando isso aqui, né? Quer dizer, o primeiro dia que eu tô jogando é esse, mas eu já tinha jogado ele umas horinhas Ali, quem é que é esse cara? Ali, quem é que é esse cara? De 1 em 6 De 1 em 6 É... Será que dá pra pedir ajuda pra ele? O motor superior... Não, não dá Não dá pra pedir ajuda pra ele Ué, voltei do meu lugar Eu estou andando em círculos O que é que eu tenho que fazer nesse jogo? Peraí E se eu vir aqui embaixo? Hum... 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 10 em 6 E a sala de controle Deixa eu olhar no mapa Cafeteira... Onde é que eu tô? Devo tá... Onde é que eu tô, gente? Aqui nesse jogo aqui Aqui deve ser a cafeteria Tem que dar... Cafeteria... É... Eu vou... Será que é aqui que é a cafeteria? Aqui eu vou posicionar também aqui Então eu acho que eu vou ter que ir Eu quero vir para esse lugar Que tá esses 3 pontinhos aqui Vocês podem ver na galeria Que é esse lugar aqui que eu quero ir Então eu faço bem aqui Passo aqui Dou uma volta aqui Outra aqui Mais uma aqui E vou para em um lugar Para em um lugar bem estranho Nossa... Aí eu venho aqui e desço Ah... Agora fica mais fácil Mas pô... Mas eu já tinha vindo aqui Agora eu vou tirar e vou começar Eu conecto esse aqui Este aqui E esse aqui Pronto Este aqui já foi resolvido Agora vamos resolver Este aqui Não entendi Mas galerinha Este foi o vídeo de hoje Claro que vocês tenham gostado É... Eu tô iniciando este jogo Acho que Esta aqui vai virar A nova série de cá Parece que os vídeos possam ser bem melhores Vídeos ainda melhores Mas... Ah... Eu não vou terminar este vídeo Antes de seguir a setinha Aqui tem uma seta pedindo para contar Mas eu vou finalizando o vídeo por aqui Eu só vou chegando na cafeteria E o vídeo termina Então falou galerinha Até o próximo vídeo Eu vou colocar aqui Até o próximo